Música Esse sistema de coleta de lixo, ele é uma das ações com princípio de sustentabilidade e inovação decorrente de uma pesquisa que nós fizemos, já é adotada em algumas cidades da Europa, nós fizemos algumas adaptações. Música Tem dois depósitos, um para cada um. Esse lixo, então, ele fica depositado em contentores vedados, o que evita que o lixo se espalhe, que ele venha com as chuvas entupir os bueiros, evita mau cheiro, todos aqueles efeitos indesejados do lixo, né? E que a gente não consegue evitar com uma coleta convencional. Música Os containers, eles têm 3 mil litros, representa 12 vezes a capacidade de um contentor convencional. A quantidade de lixo que a gente consegue manter aí dentro é muito maior. Nós conseguimos espaçar a coleta, menos caminhão na rua, menos poluição, menos impacto no trânsito. A caçamba convencional, ela tem a capacidade de 240 litros, aqui nós temos 3 mil litros. Música A ideia é que a coleta nesses pontos seja feita uma vez a cada 3 dias. Música Música Importante, nós estamos também firmando convênios com associações de catadores, de recicladores de lixo. Música O material será levado para lá, as associações vão poder trabalhar esse lixo, fazer a separação. Isso também faz parte do projeto. Quer dizer, o projeto vai desde a campanha educativa para que as pessoas utilizem, né? Até a parte de coleta, disposição e manuseio desse lixo pelas associações especializadas em reciclagem. Música 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 Música